Bom, eu estou aqui nesse momento para falar um pouco da minha história, que também não deixa de ser um pouco a história da ANEL, porque estou aqui desde o início, aliás até um pouco antes que eu pertencia ao DENAI, Departamento de Águas e Energias, que foi o órgão sucedido em tese pela agência. Naquela época, quando entramos na ANEL e iniciamos o nosso trabalho, não tínhamos a mínima ideia de o que existia no setor. Depois fomos a campo do Iapó, que é o Chuí, de leste a oeste, saber o que tínhamos, o que não tínhamos, o que operava, o que não operava. E então a gente foi fazer um levantamento do que o setor elétrico tinha e o que funcionava e o que não funcionava. Então foi um inventário geral do setor elétrico na parte de geração de energia. Em uma fiscalização nas usinas da Sergi, que eram as usinas do estado do Rio de Janeiro e da Light, chegamos à conclusão que deveríamos apenar os agentes e daí como faz? Quem assina os termos de notificação? Então teria que ser um funcionário público, servidor público. Então foi aí que eu e o Paulo Richard assinamos os dois primeiros TNs da agência. Instruir o agente a penar em último caso. Eu acho que isso é fundamental. Isso eu estou vivendo hoje, numa fiscalização que eu fiz recente. O que eu faço? O agente tem uma série de coisas que eu preciso fazer. Eu lavo uma multa para ele e pronto? É isso? É isso que a gente quer? Ou ele quer que ele recupere a sua usina, que ele faça o que é preciso, que ele implante o plano de ações emergenciais? Enfim, que ele melhore o seu empreendimento com essa melhora do empreendimento. Ele vai nos servir melhor, vai servir melhor o setor elétrico, vai ser bom para todo mundo. E a penar realmente é o último caso quando o agente não corresponde. Gostei sempre muito de ir a campo, porque eu acho que você vendo a teoria e a prática, você vai aplicar a teoria e ver a eficiência dela. E muitas vezes você traz da prática subsídios para você fazer a teoria, ou seja, fazer regulamentação. Agora sim, o fato que me marcou muito nessa viagem foi um lugar que todos os lugares já chegavam. Muita pobreza, muita falta de estrutura, muitas escolas, um banquinho debaixo de uma árvore ou de uma cobertura lá de palha, né? E um dia viajamos durante oito, seis horas de barco e chegamos em uma qualidade chamada Novo Céu. E me emociona até hoje. Naquela hora que eu desci do barco e pisei no chão, eu chorei até acabar a fiscalização. Que emoção! Em plena Mata Amazônica, mas um lugar arrumadinho, escolas bonitinhas, bem feitas. Agora eu te pergunto, por que esse lugar chama Novo Céu? Alguma coisa tem. Esse é o lugar de uma espiritualidade. Fantástica! Então, esse me marcou, eu nunca mais esqueci. Porque dentro daquela mata tem verdadeiros paraísos, verdadeiros laboratórios. Que a gente, encarnado ser humano aqui, a gente não consegue imaginar o que acontece. Mas a gente sabe que as melhores e mais puras energias só se pode obter num lugar desse. Então, esse é um fato que me marcou nessa vida profissional da ANEL. Quando eu visitei o Novo Céu. O trabalho aqui nunca me causou, como se diz, desestímulo. Trabalho em Fadonho, pelo contrário. Continuo ainda com o mesmo pique, com a mesma vontade, com a mesma determinação. Então, continuo viajando, fiscalizando. E assim, pretendo ir até quando puder, até quando deixarem. Contro a armada em Fadonho. Partindo a armada em Fadonho. Porque infection.